Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou o autor dessa metodologia e ao longo desse ano eu tenho feito esses vídeos aqui usando esse tabuleiro com a metodologia jogada na forma do mapa-mundo para a gente olhar e discutir esses temas que são mais da geopolítica esse ano e que estão sendo o grande fator determinante do noticiário e das nossas condições de vida. Então a gente começou o ano falando bastante da situação lá na Europa e agora na segunda metade do ano a gente está vendo uma situação de tensão entre Estados Unidos, Taiwan e China ali no extremo oriente, no mar da China ou na Ásia realmente como a gente costuma falar. E esse foi o principal assunto da semana passada e hoje a gente viu o mercado reagindo principalmente às respostas que a China trouxe sobre a visita da Nancy Pelosi à ilha de Taiwan. E qual foi a resposta? A grande surpresa é que a China não trouxe não realizou nenhuma resposta muito direta, muito expressiva, como são as respostas da Rússia ou a forma de agir dos Estados Unidos. Isso é porque a China é um outro tipo de país, um outro tipo de sistema de sistema de governo, né? Então ela funciona de uma forma muito mais confederada, também um país muito maior, né? Com muito mais pessoas a se ponderar o efeito, o impacto de uma decisão e mas também a China tem uma história, uma filosofia própria de 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 jogo, né? De forma de reagir, que sempre mira o longo prazo e sempre tem essa reputação de uma uma coisa é um um tipo de paciência que o o o tomador de decisões ocidental não conhece ou não não compreende a sua importância, né? Mas o efeito disso é hoje a gente sentiu na queda abrupta aí do dólar que caiu frente à maioria das moedas estrangeiras e a alta do ouro, né? Que é o que ele é o o ativo favorito quando você está preocupado com o dólar ou com as outras moedas nacionais, né? Qual a diferença do ouro para o para as moedas nacionais? É que o ouro ele não é não é uma organização é que que depende de decisões humanas, né? O ouro ele é estável e então quando quando os governos erram aí a tendência é os capitais eles irem para o ouro, eles estão errando muito, mas quando eles tomam decisões que fazem a economia crescer, as companhias pagarem dividendos, quando os juros sobem e o governo paga o aluguel pelo capital, aí são situações onde o ouro cai e o dólar ou a bolsa tem um desempenho melhor. E como na outra semana a gente comentou o comportamento também do bitcoin nesse momento geopolítico, a gente está vendo que o mercado está muito atento, a maneira como os Estados Unidos estão manobrando para a manutenção do dólar, do status do dólar como moeda de reserva mundial. E essa movimentação lá na Ásia tinha talvez a intenção de tentar bagunçar o meio de campo de um oponente que é a China e que vem crescendo num ritmo que é acima dos países ocidentais e que se se mantiver nesse ritmo até o fim da década a China deve estar superando os Estados Unidos. Então, se acontecesse uma crise ali na porta da China entre China e Taiwan, isso poderia ser bom para desacelerar esse crescimento da China e os Estados Unidos ganharem um tempo para administrar a vantagem que tem. mas não é tão fácil perturbar e desestabilizar os orientais, é igual, é mais fácil você obter essas respostas coisas mais contundentes de países ocidentais ou de países com uma energia mais executiva, né? A China, ela tem no mundo, no jogo internacional, uma energia mais parecida com a Europa, ela é um país de uma energia mais legislativa, todo mundo, ela pondera mais, reflete mais e quando se posiciona, ela se posiciona de um jeito muito equilibrado, né? E isso é ótimo para o valor do Yuan, né? Porque vai colocando a China como um país país que cada vez mais se mostra um país capaz de ser um dos provedores da estabilidade global e os Estados Unidos que fez um movimento como esse, um movimento aí que não tinha muita justificativa no momento em que o mundo se encontra, ainda se organizando, né? Da pandemia, da guerra na Ucrânia e os Estados Unidos com esse tipo de movimento ficou parecendo um país imaturo, um país infantil que está disposto a arriscar toda a ordem mundial, toda a estabilidade econômica mundial por uma situação onde ele não tinha muito a ganhar. Ele não tinha muito a ganhar, também não tinha muito a perder, mas mesmo assim acabou perdendo um pouco e o que ele perdeu foi uma queda, essa queda aí do dólar frente ao ouro, por frente às outras moedas, porque a diplomacia americana se mostrou aí frágil, se mostrou mal coordenada entre a Casa Branca e o Congresso e isso é algo que pesa contra as instituições e a confiança, né? As expectativas dos tomadores de decisão sobre a gestão do que fundamenta, do que lastreia os Estados Unidos, né? Então, está aí o saldo, né? Não é um saldo tão catastrófico, mas se você pensar uma queda de um pouco mais de um por cento aí no dólar ou uma queda frente ao ouro, com o ouro aqui subindo 0,78% de valor em um dia, isso significa, quando a gente olha um PIB do tamanho americano, um valor muito alto, né? Porque 1% num PIB aí de 20 trilhões são 200 bilhões de dólares, né? Então, 0,78% aí é um valor aí de algo cerca, tipo, uns 180 bilhões que a economia americana perdeu de poder de compra em um só dia, né? Que foi hoje por causa aí de uma visita de um dia, de uma política, de uma congressista a um país que tem uma importância grande para a economia americana, por causa dos chips que vão nos produtos que os Estados Unidos produzem, mas que não tinha urgência que fosse agora, né? Mas a oportunidade era tentar, ao mesmo tempo, criar uma situação para um adversário, ter que administrar, desacelerar também a sua economia desse adversário, diminuir o consumo do petróleo ali por esse adversário, embora isso pode também criar algumas incertezas no mercado do petróleo, mas o mercado do petróleo, o preço do petróleo já caiu bastante, né? Desde que os Estados Unidos aumentou os juros e que começou aí a ficar numa linha tênue com a recessão, né? Embora saiu dados que mostram que o mercado de trabalho americano ainda está muito aquecido, produziu o dobro de vagas do que era esperado, mas o crescimento da economia está desacelerando e isso é, em parte, intencional para diminuir um pouco também a inflação dos combustíveis, né? Os Estados Unidos também fizeram um corte temporário aí de impostos sobre os combustíveis e a ideia é, com certeza, criar aí um ambiente um pouquinho menos negativo para a eleição legislativa que vai ter agora e o governo Biden já sabe que vai sofrer aí uma resposta bem negativa do eleitor americano. Então, isso nos mostra aí mais um capítulo, né? Dessa narrativa, dessa disputa entre os países azuis e os vermelhos. Rússia e China, esse ano, anunciaram uma parceria, uma aliança de amizade ilimitada, né? E aí, com isso, enquanto os países do norte trocam essas farpas, o Brasil acabou ganhando hoje porque a Bolsa Brasileira subiu quase 2%. Então, foi uma valorização interessante aí, principalmente por causa das empresas de commodities que o Brasil tem e que estão em um período bom com a alta das commodities, né? Então, essa é a jogada aí da semana. Vamos ver agora como vai se comportar o governo chinês nas suas próximas manifestações de resposta a essa visita da Nancy Pelosi. Eles já avisaram que vão fazer outros exercícios militares. A ilha de Taiwan tentou fazer também alguns exercícios militares, mas alguma coisa fez começar um incêndio e aí eles tiveram que interromper esses exercícios. Então, a resposta acabou ficando nisso. E eu acho que a gente, essa semana ou nos próximos dias, vai estar vendo aí se o Bitcoin consegue ou não romper a faixa de 24 mil dólares, que é um indicador importante se o investidor voltou a ter essa expectativa de crescimento, se encerrou esse período de queda no Bitcoin. Eu não acredito que ele vai romper de primeira essa faixa. Eu acho que vai ser difícil romper e fazer esse movimento de alta, mas eu acho que o Bitcoin está numa faixa de acumulação. Então, é bom aproveitar esse período em que ele está num preço mais baixo, né? Nessa linha aí que é uma linha, uma faixa abaixo da média, da média recente. E aí, com isso, é uma oportunidade de formar uma carteira para um período aí que, mais para frente, ele pode dobrar mais que isso, de valor, nos próximos meses, anos. Então, esse momento de incerteza todo que o mundo está vivendo pode ser positivo. Já tem, até tem essa frase que é famosa, num dos investidores, do famoso Barão de Rothschild, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Então, a gente está aí na fase dos canhões. A gente não sabe até quando vão estar suando os canhões, mas, enquanto eles estiverem, é um bom período de acumulação para quem consegue investir, mesmo que poucas quantias aí nesse momento. Então, esse é o resumo aí dessa oscilação. Vamos ver o que essas notícias dessa semana vão trazer para esse cenário. e, se você quiser aprender a fazer análises como essa, veja o link que fica no comentário, deixe seu comentário, deixe sua curtida, siga o nosso canal. Até o próximo vídeo. Um abraço para você e tchau, tchau. Tchau.